Já não sei esquisito é amor Outra ação dentro do coração Tenho um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença eu não sinto verdade Por amor, por paixão Na ausência eu sinto saudade Na presença eu não sinto verdade Será amor Será paixão Morro de ciúme eu ver você falar com outro alguém Eu amo e ignoro essa situação, meu Deus vem Será paixão Será paixão Morro de ciúme eu ver você falar com outro alguém Eu amo e ignoro essa situação, meu Deus vem Eu amo e ignoro essa situação, meu Deus vem Será amor Será paixão Morro de ciúme eu ver você falar com outro alguém Morro de ciúme eu ver você falar com outro alguém Morro de ciúme eu ver você falar com outro alguém Morro de ciúme eu ver você falar com outro alguém Eu amo e ignoro essa situação, meu Deus vem Morro de ciúme eu ver você falar com outro alguém Reclama, me ignoro, mas se a situação não me faz bem Pergunta e pergunta novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Vai! Reclama, me ignoro, mas se a situação não me faz bem Eu tô guardando pra você todo o meu carinho Estou guardando pra você todo o meu amor Se nunca esquecerei eu sempre, sempre lembrarei Se você é o meu eterno amor Ai, a gente só mostra que eu me sinto a tua salta Preciso de você comigo pra me enquecer Estou agora me ouvindo Volte, volte, por favor Você é sempre teu eterno amor Que lugar ou seja, então me fala de você Que lugar ou seja, então me fala de nós dois Que lugar ou seja, então me lembra muito bem O que é o meu amor ou é que você vem Que lugar ou seja, então me fala de você Que lugar ou seja, então me fala de nós dois Que lugar ou seja, então me lembra muito bem Me diga quanto é que você vem Estou guardando pra você todo o meu amor Estou guardando pra você todo o meu carinho Se você é o meu eterno amor Se você é o meu eterno amor Que lugar ou seja, então me lembra muito bem Que lugar ou seja, então me fala de você Que lugar ou seja, então me fala de nós dois Que lugar ou seja, então me lembra muito bem Que lugar ou seja, então me lembra muito bem Que lugar ou seja, então me fala de você Que lugar ou seja, então me fala de nós dois Que lugar ou seja, então me lembra muito bem Que lugar ou seja, então me lembra muito bem Que lugar ou seja, então me lembra muito bem Você é o amor que eu sempre quis Você te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Vamos dar o forró maior Forró maior Forró maior Forró maior Forró maior Só pra dar a gente sua emoção Só pra estar com você Eu queria ser Um motivo de sua alegria De fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua artista preferida Será que já de sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria estar Junto a mim, onde tu vais Aonde lá dentro da paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Você é o amor que eu sempre quis Você queria ser Servir o senhor de estimação Só pra fazer sua emoção Só pra estar com você Eu queria ser Um motivo de sua alegria De fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser sua artista preferida Ser a vontade de sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria estar No caminho onde tu vais Ao teu lado, no teu som da paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Do seu amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Do seu amor que eu sempre quis Olha Deixa eu te fazer feliz Do seu amor que eu sempre quis Do seu amor que eu sempre quis Do seu amor que eu sempre quis É só não machucado Vou arrumar eu com você Alô, Elton Vamos aí, Xará É isso aí Muito forró, muita mulher E tem homem que ainda quebra A boca da quartinha Vai, Daciane A maior Peguei o voo das abrancas E vi que eu parti Coração em pedaços Fui de novo pra não desistir A vontade e coragem Tudo na compra Amado sabe como Deixei o meu pequeno sertão A saudade me invadi Me fazendo lembrar Da minha limpeza De todos que deixei pular Da que eu já dei forró Eu via o sol clarear Meu cantinho, minha casa Me rendia a balançar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Eu me sinto um pássaro Sem poder voar Ai, Deus voltou ao longe E o quanto do saber Tudo é fantasia Loucura e ilusão Não há nada que passe Esquece meu sertão Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar E é amigo, você é hoje aí Rodrigo, o Alvaro, o Marcelo Aí, churinho E um abraço a todo Pessoal aí na mesa Daqui a pouco Que graça bem gostoso E a banda forró Homem-Hó Esse é Everaldo, do Chaxe Do Sano Polite News Embaixo do Antônio De casa de Aldo Mataria Erivaldo E aqui da gente só verão É a banda Peguei o Vondas A branca E tive que partir Coração em pedaços Fadindo pra não desistir A banda de coragem Tudo tá contra a mal Não sabe como Deixa que o meu pequeno sertão A saudade me invadi Me fazendo lembrar Da minha liberdade De todos que deixei pular Pra deixar pra o sol E ver o sol clarear Meu cantinho Me acasarei de avançar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu me sinto um pássaro Sem poder voar A banda do teu avançado E com tudo salvia Tudo é compaixão E loucura e ilusão Não há nada que faça Eu esquecer meu sertão Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar E aí, cara do céu Olha aqui que dourado De mulher, garoto Só Só Isso no dia 9 lá do Iax Eu não passei ali na praia Isso é tão bom Os me sinto um pássaro Sem poder voar Mas eu vou voltar Eu encontrei sorrindo Tudo sabia Tudo é compaixão E loucura e ilusão Não há nada que faça Eu esquecer meu sertão Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar A gente vem fudir Juntar de vez A gente vem fudir Juntar de vez Compartilhar de novo Do nosso sertão Vamos sempre Só sobreito Acorda ouvindo Os calos da reis A gente vem fudir Juntar de vez Tá de manhã no curral Tomaram um leite mais puro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Coletou uma cebola Banho de açúcar De almoçar De noite um bom banho De dois Pra que deixar pra depois Só a gente pode se amar A gente vem fudir Juntar de vez Compartilhar de novo Do nosso sertão Acorda ouvindo Os calos da reis A gente vem fudir Juntar de vez Tá de manhã no curral Tomaram um leite mais puro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Coletou uma cebola Banho de açúcar De almoçar De noite um bom banho De dois Pra que deixar pra depois Só a gente pode se amar A gente pode falar Amar E o torrado de forró É até a sede da Martins Uau Uuuh Pando a torró maior E o som a sabera 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 A gente vem fudir Juntar de vez A gente vem fudir Juntar de vez Compartilhar de novo Do nosso sertão Acorda ouvindo Os calos da reis A gente vem fudir Juntar de vez Tá de manhã no curral Tomaram um leite mais puro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Com nem tomar cebola Banho de açúcar Se a gente pode almoçar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Eu vou contar minha história, história de um grande amor Sou vaqueiro, sou foz, cabra que tem valor Eu vivo de vaqueixada, eu vou tacado no chão Mas vou falar de uma novela que tocou meu coração Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Quando ela passa sorrindo, começa logo a tremer Meu sangue some nas vinhas, não sei o que vou fazer Beijo até o meu cavalo, sabe dessa paixão Faz de tudo pra ver, pra lhe chamar a atenção Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueira apaixonado É uma tremenda mulher que arrepia o coração Já não sei o que faço pra segurar a paixão Trazendo um dia pra mim, trazendo um dia pra mim Vivo sonhando acordado Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Eu vou contar minha história História de um grande amor Sou vaqueiro, sou forte Tá pra que tem valor Eu vivo de vaquejada Eu vou cagado no chão Mas vou falar de uma novela que tocou meu coração Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Quando ela passa sorriu, começa logo a tremer Meu sangue some nas vezes, não sei o que vou fazer Beijo até o meu cavalo, sabe dessa paixão Faz de tudo pra ver, pra lhe chamar a atenção Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueira apaixonado É uma tremenda mulher que arrepia o coração Já não sei o que faço pra segurar a paixão Trazendo um dia pra mim, fico sonhando acordado Vaqueiro não desanima, faz ouvidas de gado Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueira apaixonado 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 Nunca que arrepia apaixonado E mais? Cadê você? E aí, amigo, cachorro, eu sou seu garoto Valeu, Sibel Não importa o que chorei Quando você me deixou Hoje me recuperei Já me sofri o meu amor Eu não quero nem lembrar E nem sinto solidão Vou viver feliz, vou me sentir com meu coração Vou viver feliz, vou me sentir com meu coração O passado não importa Vamos viver o presente Solidão não existe mais Te tirei da minha mente Sinto que a liberdade Já tomou conta de mim Vou viver feliz, vou me sentir com meu coração Vou viver feliz, vou me sentir com meu coração Vou viver feliz, vou me sentir com meu coração Eu vou querer minha vida Me mostre agora O lado bom da história Pra viver Quero ser a pessoa mais feliz Feliz esse mundo Feliz esse mundo E cada segundo E um novo sonho Pra viver Eu vou querer minha vida Me mostre agora O lado bom da história Pra viver Quero ser a pessoa mais feliz Feliz esse mundo E cada segundo E um novo sonho Pra viver Eita que o torado de mulher Que é grande Ricardo Sá E mais Atenção Atenção Maria Aparecida Tem uma morena aqui Ricardo Sá Que desde ontem eu e ela Nem um dos dois namora Eu sinto aqui pra ser Que sai alguma coisa É só olhar pro Aracaju Praia Hotel Não importa o que chorei Quando você me deixou Hoje me recuperem Já nem sopro um beijo Amor Eu não quero me lembrar E nem sinto solidão Vou viver feliz Como eu sempre fiz No meu coração Vou viver feliz Como eu sempre fiz No meu coração O passado não importa Vamos viver o presente Solidão não existe mais Te virei da minha mente Sinto bem a liberdade Já tomou conta de mim Vou viver feliz Como eu sempre fiz No meu coração Vou viver feliz Como eu sempre fiz No meu coração Eu vou querer minha vida Me mostre agora O lado bom da história Pra viver Quero ser a pessoa Mais preferida Este mundo Em cada segundo E um novo sonho Pra viver Eu vou querer minha vida Me mostre agora O lado bom da história Pra viver Quero ser a pessoa Mais feliz Este mundo Em cada segundo E um novo sonho E um novo sonho Eu vou querer O sucesso Henrique Xerés A minha vida E se foi Alô Piscas Pra renascer depois Foi uma chuva de verão Que ainda E um novo sonho Que ainda molhou o som Foram dias E se foi E um novo sonho E um novo sonho E um novo sonho Ou mesmo Ou mesmo com alguém Será 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 Que mais lembrar Que eu Também te fiz feliz Mas não surgia Que a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava E às vezes até brigava Os bem mais fortes Era o nosso amor Um abraço ao pessoal De cima do dia De forma maior Com muita diferença pra você Veja um todo especial A você, Ricardo Sá E toda a sua equipe Valeu a força Nossa língua Será 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 Que mais lembrar De mim Um desse verão Só Ou mesmo com alguém Será Será Que mais lembrar Que eu Também te fiz feliz Os sorris Dos nossos dias Que a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte E você Vindo visitar A aula Não esquece do bar Marzia É a melhor Fechar a nossa cidade Você encontra Os milhores de agosto Pelos milhores Preço do bairro Pó Maior Fica do céu Olha amor Olha amor Sei que eu não devia se Falar assim Alô Tui Se uma coisa Vem se esquecer Esse meu jeito Eu já tentei mudar Com paciência e segurar Olha amor Olha amor Sei que eu não devia se Falar assim E se te magoei Tentei esquecer Esse meu jeito Eu já tentei mudar Mas com paciência e segurar O corpo Acho que meu coração Tem medo De te perder Eu já faço Coisas que não pode ser Ricardo Se eu não sentisse Nada Por você Eu não lhe daria Pode crer Falar o maior Sabe amor Sabe amor É que meu coração Tem medo De te perder É briga Fazer coisas Que não pode ser É verdade Se eu não sentisse Nada Por você Eu não lhe daria Pode crer Banda Forró maior Uma melhor e maior banda de forró De todo o Brasil Olha amor Olha amor Sei que eu não devia se Falar assim E se te magoei Tentei esquecer Esse meu jeito Eu já tentei mudar Mas com paciência e segurar Olha amor Sei que eu não devia se Falar assim E se te magoei Tentei esquecer Esse meu jeito Eu já tentei mudar Mas com paciência e segurar É que meu coração tem medo De te perder Me obriga a fazer coisas Que não pode ser Se eu não sentisse Nada Por você Eu não lhe daria Pode crer É que meu coração tem medo De te perder Me obriga a fazer coisas Que não pode ser Se eu não sentisse Nada Por você Eu não lhe daria Pode crer Segurança Primeira Maquê Mas é que meu coração tem medo De te perder Me obriga a fazer coisas Que não pode ser Mas se eu não sentisse Nada Por você Eu não lhe daria Pode crer E essa vai de Tatiana Para Adriano E vai também de Cleide Para Yuri Pense nos casais apaixonados Ô paixão E garota No meio dessa paixão Garoto E garuchá Não faz assim Meu bem Porque eu não posso mais viver sem teu amor Se você passa o coração fica partido E quem te ama vai ter sofrimento e dor Não faz assim Muita saudade de você eu vou sentir Você tem um abraço e uma paz que é feliz O que eu vou fazer na hora de amar Não faz assim Meu pobre coração gosta de ver carinho Sem teu amor eu sou como um passarinho Fora do ninho sem ter asas pra voar Eu sou Ricardo só Eu faria qualquer coisa Pra você não me deixar Com o coração partido fica comigo Eu preciso do teu amor pra respirar Com o coração partido fica comigo Eu preciso do teu amor pra respirar Banda Forró maior E Fortaleza pra todo o Brasil Encerrando aqui o forró por em Heracaju Salve Leva você E aí garoto Daqui pra chegar eu já pulo Você me aguarde Tem news? Não faz assim Meu bem Porque eu não faço mais viver sem teu amor Se você passa o coração fica partido E quem te ama vai ter sofrimento e dor Não faz assim Muita saudade de você eu vou sentir Sem teu abraço eu não posso ser feliz O que que eu vou fazer na hora de amar Não faz assim Meu pobre coração gosta de ver carinho Sem teu amor eu sou como um passarinho Forró do Ninho sem ter as redes pra voar Voou com a corrida Eu faria qualquer coisão Pra você não me deixar Com o coração partido fica comigo Eu preciso do teu amor pra respirar Com o coração partido fica comigo Eu preciso do teu amor pra respirar Só sei que o relógio parou Tchau Eita rica do chão O negócio tá se acabando garoto Segura ele é o som Não faz assim meu bem Porque eu não faço mais viver sem teu amor Se você passa o coração fica partido E quem te ama vai ter sofrimento e dor Não faz assim Muita saudade de você eu vou sentir Se teu amor eu não posso ser feliz O que que eu vou fazer na hora de amar Não faz assim Meu pobre coração gosta de ver carinho Se teu amor eu sou como um passarinho Forró do Ninho sem ter as redes pra voar Eu faria qualquer coisão Eu faria qualquer coisão Pra você não me deixar Com o coração partido fica comigo Eu preciso do teu amor pra respirar Com o coração partido fica comigo Eu preciso do teu amor pra respirar Com o coração partido fica comigo Com o coração partido fica comigo Eu preciso do teu amor pra respirar Com o coração partido fica comigo Que eu preciso do teu ar pra respirar Com o coração batido fica comigo Que eu preciso do teu ar pra respirar Eu faria qualquer coisa Pra você não me deixar Com o coração batido fica comigo Que eu preciso do teu ar pra respirar E aí gente boa, aqui de Aracaju Foi um prazer estarmos com vocês Aqui mais uma vez nessa terra maravilhosa E só lembrando que nós não vamos embora daqui não Nós estamos morando aqui em Sergipe né Dia 31 estaremos lá em Areia Branca Dia 9 estaremos aqui no Iate Club A mulherada quiser dar um passeio de bar Mas eu e o Ricardo Sá É só chegar cedo né Ricardo Dia 14 estaremos de volta aqui o Augusto Você é nosso convidado legal E a gente vai fazer agora apenas duas Musiquinhas pedidas do Ricardo Calcinha preta pras mulheres terem aqui um negocinho E da Banda Café Coadro Dia de pagamento pra encerrar essa festa maravilhosa Que é o Forró Folia Tchau galera E até a próxima se Deus quiser Calcinha preta do nosso César Olimpê Vai pra você que ficou até a César da Matira Curtindo a banda porra maior Nosso abração Vai pro Ricardo Sá Dia 9 nós vamos ver muitos lá no Iate Lá tem calcinha de sol Fazendo com prazeria Eu perdi minha alegria Novamente tristeza Novamente tristeci Quando muda de um momento Entrei no departamento Eu vendi a lingerie Vestida no maniquim E vem de frente pra mim Deu só pra machucar Feito um golpe de marreta E aquela calcinha preta Que deu pro encabeçar Calcinha preta Que lágrima tão bonita Minha mão ficava frita Quando olhava pra você Calcinha preta Vendada, perturbada Desbordava, minha amada Quando vim se agostei Sinta a saudade Dos momentos que vivemos Nós amamos, nos fazemos Juramos não nos deixaram Tanta alegria Pensei que hoje sorria Mas um dia a calcinha Ela vestiu pra outro olhar Calcinha preta Vem lágrima tão bonita Minha mão ficava frita Quando olhava pra você Calcinha preta Vendada, perturbada Desbordava, minha amada Quando vim se agostei Agradecemos aqui O meu amigo Raimundo O meu amigo Lobão Ricardo Sá Por esse som maravilhoso Aí, cara, um grande abraço E até dia nove Lá no Iache Aquele abraço Para você, Marcelo Iori, Marcos Gelozé Araújo, Thiago E toda a galera Pegou, Thiago E aí, gente bom Com o maior canto por aqui Obrigadão a todos Thiago e até a próxima Se Deus quiser Milonga das missões Thiago, galera Tchau, tchau, tchau Valeu, Lagarto Valeu, Simões Dias Valeu, Raimundo Valeu, Lobão Segura, Mestre Paulo Giane Tchau, galera E até a próxima Se Deus quiser Oi Vai, tchau, tchau, tchau Vamos dormir que o som é grande Valeu, Aracaju Quando ele parou Quando ele caiu Ele me perguntou Pra onde vais? E os seus olhos pelo retrovisor Você linda e o olho é sedentor E tô louco demais Vamos num conto de fada Fiquei apaixonada Foi paixão, amor E meu coração Consiga, amor Vamos num conto de fada Fiquei apaixonada Foi paixão, amor E meu coração Consiga, amor Taxi Homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso gente ver Taxi Homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso gente ver Deixa você não me ver no rádio Você não lhe dou Seu telefone Me dá notícias, por favor Deixa você não me ver no rádio Você não lhe dou Seu telefone Me dá notícias, por favor Taxi Homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso gente ver Taxi Homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso gente ver O tamanho da farró maior A emoção do farró E próxima semana eu estarei aqui em Aracaju Com o táxi A mulherada quiser pegar carona A roça vinha O coração do rim O coração do rim A roça vinha O coração do rim O rosto Que meu coração consiga, amor Taxi, o meu motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso de te ver Taxi, o meu motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso de te ver Já estou vencendo a mim pelo lado E você não ligou Agora pra mim me derrubar Diz-me por favor Já estou vencendo a mim pelo lado E você não ligou Olha a paninha me derrubar Diz-me por favor Taxi, o meu motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso de te ver Taxi, o meu motorista de taxi Eu quero viver ao seu lado Preciso de te ver É só no caqueado Diz-me por favor Segura com a ex Segura com a ex Segura com a ex Fiquei apaixonada Foi paixão e amor E o meu coração contigo, amor Como no conto de fada Fiquei apaixonada por conhecimento, amor E o meu coração contigo, amor Taxi, a minha maturinha de taxi Eu quero viver o seu reto Preciso de te ver Taxi, a minha maturinha de taxi Quero viver o seu reto Preciso de te ver Já chamo seu nome pelo rádio Você não ligou Telefone ou me dê notícias, por favor Já chamo seu nome pelo rádio Você não ligou Telefone ou me dê notícias, por favor Taxi, a minha maturinha de taxi Quero viver o seu reto Preciso de te ver Taxi, a minha maturinha de taxi Quero viver o seu reto Preciso de te ver Taxi, a minha maturinha de taxi Quero viver o seu reto Preciso de te ver Taxi, a minha maturinha de taxi Quero viver o seu reto Preciso de te ver Taxi! Aí Patrícia, Lívia, aquele abraço Porra maior, aí Catiúcea e Alba Aí Paeca Demais Olha o sucesso Essa mensura com você com tempero Esse tempero tem molho, esse gosto de porra Quando você me agraça, eu pego o ovo E a gente não quer mais se lavar Eu esfregando com o cabelo do corpo Com nós, com a bebida, espinha Eu quero mais deste amigo com você Eu faço nada de interesse Este amigo me agraça, é bom demais O nosso amor não tem mentira Muito linda a fogueira E ver que o sofre não apaga E ver que é melhor no dia inteira Mas eu curto isso na poeira E não puxando no teu mel Mas antes do meu desejo E a gente vai até o céu O nosso amor não tem mentira E a gente vai até o céu E ver que o sofre não apaga E vai queimar da noite inteira Só curto isso na poeira E não puxando no teu mel Mas antes do meu desejo E a gente vai até o céu Vai, soma ele de galo Só no caqueão Vai É a banda forró maior Nenhum noção do forró Há, há, há Há, há, há Lá, há, há Ai, praia, piscosa Que tá pra linda no teuättivo Descantei o teu amor, esse gosto de farra Você tem que abra seu pé, fogo E eu senti o neto mais cidadão Esfrega o fogão do meu pé, porque eu gosto Uma epirra na espinha, eu não quero mais Eu chamei que eu com você, vou passar a noite inteira Eu chamei que o meu negócio é bom demais O nosso amor não tem medida Me durei na fogueira Que pode o sofrer não apagar E vai queimar a noite inteira Você acordei na sua poeira Me lhe abusando no teu mel Você acha o meu desejo O nosso amor não tem medida Me durei na fogueira Que pode o sofrer não apagar E vai queimar a noite inteira Você acordei na sua poeira Me lhe abusando no teu mel Você acha o meu desejo O nosso amor não tem medida Me durei na fogueira Que pode o sofrer não apagar E vai queimar a noite inteira Você acordei na sua poeira Me lhe abusando no teu mel Você acha o meu desejo? É um sonho profissional Demais, aí mercadoria, comigo Você me sinta, você manda pelo chão Escreveu, eu tenho uma beleza, eu sinto o carro Quando você me abraça, eu pego E eu sinto a garrafa, eu sinto a garrafa Eu sinto a garrafa, eu sinto a garrafa Vai, pia, mas pia, eu quero mais Eu sou amigo pra você, eu vou só não te interessa Eu sou amigo, eu não sou bom demais O nosso amor não tem medida Meio de lenha na fogueira Tudo que sobe não apagar Viva que a manhã da noite inteira Você é coitado essa pomeira Meio de lenha no teu mel Você é o meu desejo, amor E a gente vai até o céu O nosso amor não tem medida Meio de lenha na fogueira Tudo que sobe não apagar Viva que a manhã da noite inteira Você é coitado essa pomeira Meio de lenha no teu mel Você é o meu desejo, amor E a gente vai até o céu O nosso amor não tem medida Viva que a manhã da fogueira Tudo que sobe não apagar Viva que a manhã da noite inteira Viva que a manhã da fogueira Meio de lenha no teu mel Viva que a manhã da fogueira 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 Por isso fico que te amo Te quero comigo Você é tudo que eu sempre mais sonhei E agora não quero dizer adeus Você já me marcou mais a minha vida Por isso fico que te amo Te quero comigo E agora especial pro Rata Alva e tanta galera esperta aqui em Ceará, Tazô! Torra maior de Fortaleza pra todo o Brasil E o melhor sul do Nordeste é ele O sol e o cabeçal Volte, meu amor A gente se ama demais Não receberá Pra nos separar Fique por favor Não quero ver o nosso amor Se distanciar Se distanciar Você é tudo que eu sempre mais sonhei E agora não quero dizer adeus Você já marcou mais a minha vida Por isso fico que te amo Te quero comigo Você é tudo que eu sempre mais sonhei Tento esquecer Alço de mim pra lembrar de você Mas não sei o porquê Você foi me deixar Vem Eu preciso te ver Me explique o porquê Você se foi Ah, ah Eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, vem Que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, ah Eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, vem Que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Tento esquecer De mim pra lembrar de você Mas não sei o porquê Você foi me deixar Vem Que eu preciso te ver Me explique o porquê Você se foi Ah, ah Eu estou aqui Não sei nem sorrir Ai, sem ter você Vem, vem Que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, ah Eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, vem Vem, vem Que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, ah Eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, vem Que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você E você Ah, ah, ah E a rocha que ela gosta O forró maior 10, 7 da matina Com você Só o filé do forró E o serramento aqui Do forró Curia em Aracaju Roça Alba Dê-dô Eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, vem Que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Olha a chuva Ah, ah Eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 E aí